O que é o Dias da Música? Ele fez um bailado. E o segundo concerto é, no fundo, além de uma orquestra, são duas orquestras, aliás, é a Deutsche S. Câmara Orquestra, precisamente, a Orquestra de Câmara Alemã, que se junta à Orquestra de Câmara Portuguesa e vamos fazer a ópera de Janice Kiki de Puccini, com um elenco fantástico de cantores, todos portugueses, fantásticos, com o José Fardilha no papel principal, Janice Kiki, etc. E, portanto, são dois projetos muito aliciantes, que também implicam muita responsabilidade, mas trabalhámos muito bem esta semana e tenho certeza que vai ser também o Janice Kiki um concerto fantástico e que, sobretudo, seja muito divertido também para o público. Portanto, eu sou eventualmente mais conhecido como violoncelista, aliás, eu sou violoncelista há tempo inteiro e a direção da orquestra apareceu agora na minha vida um bocadinho mais tarde, quase por coincidência, mas tenho feito algumas coisas interessantes e tenho tido, sobretudo, muito prazer em todos os projetos que tenho feito e, portanto, é possível que muitas pessoas, esta vez, pela primeira vez, me vão conhecer também como maestro, como diretor da orquestra, mas a impressão que tenho é que, portanto, que as sensações são boas também, porque temos trabalhado muito bem com os músicos com quem tenho estado a trabalhar esta semana e, portanto, espero que as pessoas gostem, pronto, eu só faço o meu trabalho e, aliás, é um trabalho esta direção da orquestra que não é que é sem pressão, digamos assim, porque a minha vida de violoncelista dá-me uma certa estabilidade e, depois, isto é uma coisinha à parte, digamos assim, mas que eu faço com muito prazer e que está a correr muito bem e espero que as pessoas gostem. O programa foi escolhido sempre em coordenação com a Direção Artística do Festival, muito concretamente com o André Cunha Leal, que é o programador, e, portanto, foi ele um bocadinho que me colocou os desafios e fomos falando, o que é que achas de fazer isto, outro e tal, etc., também para vermos como é que funcionava com a questão de trazer uma orquestra da Alemanha e depois juntar uma orquestra cá, etc., e acho que chegámos a um formato ou a dois formatos para os dois concertos muito sólidos e no primeiro já se confirmou que o concerto foi bastante bom e agora no segundo tenho a certeza que também vai sair e, portanto, espero que o público goste que, no fundo, é essa a nossa missão e o nosso objetivo principal. É um desafio enorme, portanto, as orquestras juntaram-se agora há três, quatro dias, tocaram pela primeira vez, aliás, nós organizámos as coisas para, por exemplo, misturar realmente as duas orquestras e nas cordas estão em cada estante o músico de cada orquestra e, portanto, isso é sempre no início um bocadinho fora do normal, digamos assim, mas funcionou super bem. Também é uma situação bonita, digamos assim, para os músicos se conhecerem, conviverem, etc., e acho que também é um motivo de grande orgulho, podemos colocar uma orquestra portuguesa ao lado de uma orquestra alemã e isso sem qualquer tipo de preconceito e a qualidade é muito boa, o equilíbrio é muito bom e, portanto, acho que também para os portugueses pode ser um motivo de grande orgulho, deve ser um motivo de grande orgulho. Um concerto histórico também? Sim, de certa forma, sim, pronto, todos os concertos são históricos. Este é marcante porque realmente talvez seja uma das primeiras vezes que se faz um projeto com este tipo de características, por juntar as duas orquestras e também por um elenco completamente português num evento desta envergadura também não é assim tão comum e também com o mestre português já agora e, portanto, por tudo isso acaba por ser um projeto marcante e, quem sabe, histórico também, sim, e o futuro dirá. As músicas, portanto, para mim já fazem parte do meu cotidiano quase, porque já são várias vezes que venho cá, já vim como solistas, já vim como músico de câmara, já vim a dirigir várias vezes também, portanto, acho que é um festival muito bonito, sobretudo, porque pode chamar à música erudita e a um espaço como o Centro Cláudio Belém um tipo de público que eventualmente não viria aos concertos se estivessem distribuídos pela temporada inteira, porque tem um ambiente especial, familiar quase, as pessoas podem passear, entrar num concerto, voltar a sair, comer qualquer coisa, ir a outro concerto, portanto, acho que esse é até um ambiente muito especial realmente, além de ser, pelo aglomerado de concertos e de projetos e de artistas, sem dúvida o maior festival de música em Portugal. O que é o que é o que é o que é o que é?